A entrada no corpo, o antes e depois da vida. A consciência está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há começo nem fim para a consciência. É a substância do espírito universal, da consciência cósmica e do verdadeiro amor divino. É também o playground criativo através do qual a forma aparece. Forma e objetos são o simbolismo da autocriação da consciência através da substância da própria forma. Portanto, aqui vemos que a consciência se molda na forma do simbolismo e não se perde. É simplesmente um veículo para a consciência se revelar. O simbolismo desempenha um papel fundamental aqui, e muitas sociedades antigas sabiam disso. Eles realizavam seus rituais como formas de simbolismo, através dos quais conscientemente traziam à tona algo novo. Ao compreender que ela ainda existe, e ao focar e realizar a si mesmo, a pessoa também se torna o criador consciente da substância da consciência. Existem diferentes tipos de seres humanos na Terra, pois sua consciência incorporou de diferentes maneiras ao longo da história da Terra para estar aqui. Todos os seres presentes na Terra, participaram dos estágios de preparação, antes de encarnar em outra forma única na Terra. Para a maioria deles, começa no nascimento. Existem outras maneiras, quando uma pessoa entra conscientemente em um corpo, ela começa uma nova chegada. A nova consciência, a alma, começa a tocar sua frequência única de consciência, que então experimenta de acordo com os acordos feitos antes de sua chegada. A partir de agora, todas as consciências estão sempre presentes e acessíveis. Todas as encarnações ocorrem de acordo com acordos, e planos feitos antes da chegada. Se houvesse uma diferença na experiência de alguém entrando em um corpo, seria que eles se lembram conscientemente antes de chegar, que eles entendem a importância dos acordos, e que eles se lembram de quando ele foi enviado enquanto, ainda retém o entendimento de encarnação de sua presença. Aqui, para todos os seres aqui na Terra, realmente houve um estágio de planejamento, e é bem-aventurado nas dimensões superiores, antes de dar o salto para outra forma no planeta Terra. Todos vocês se lembrarão, em um ponto ou outro, de seu processo de encarnação, da chegada do antes e do depois. Então o antes se tornará o agora conforme o subconsciente, aquilo que está conscientemente oculto, se torna consciente para você. Esse é o plano, você não precisa esperar sair de forma para ficar atento agora. Que o você superior e o antes e o sempre seja um, agora, o céu realmente existe. O estado glorioso de ser indolor existe. Viver e existir em consciência, em total harmonia e amor divino existe. O intermediário, a chegada, o agora, existe neste estado de união de consciência que nunca deixa de existir, estando na Terra através da forma e através de todas as encarnações, ela existe, e você está aqui agora. Eu vi o que é chamado de vida após a passagem, é real, o planejamento é real, assim como você é um verdadeiro ser eterno agora. Você apenas se livra de todo o peso do esquecimento. A medida que as pesadas nuvens se erguem, revelando conscientemente os gloriosos raios do sol, que sempre esteve presente, você também verá, sentirá e conhecerá a verdade de sua, eterna existência divina, que também sempre esteve presente. Abençoe-o a todos agora, junto com o conselho divino de supervisores, Samnath e Kumara, a rainha da luz e muitos outros seres divinos de luz, que também estão sempre presentes, na consciência, no amor divino, sempre, todo agora. Por Laura Pleiadiana. O medo não domina mais a sua vida. Caros amigos, o medo não existe mais, pelo menos os medos que duram semanas, meses ou anos. Você é um novo ser em um novo mundo. Ao mesmo tempo, você tem que lidar com os medos que ainda parecem surgir diariamente, sejam eles pequenos ou fatais. Na verdade, você está criando novas maneiras de lidar com o medo. Seus medos 3D foram o acúmulo de seus medos nesta vida, um que em vidas passadas. Portanto, na maioria das vezes, um possível medo se tornou realidade quando você, consciente ou inconscientemente, se preocupou com eventos passados. Agora que você fez a transição, seus medos são mais como nuvens no céu, lá um dia e não no outro. Essa mudança o perturba enquanto você se pergunta, se deveria estar preocupado ou se está criando um conto de fadas, que vai desmoronar porque você não está preparado para o pior como estava na 3D, dia após dia. Não há mais necessidade de temer seus medos, ou de reservar um tempo para processar a maioria dos medos, porque eles agora são passageiros. O medo agora carrega tão pouco peso quanto o amor 3D já teve. Em 3D, todos estavam procurando por amor, especialmente o amor romântico. Filmes, livros e interações comunitárias evoluíram em torno de encontrar e manter o amor, como se o amor fosse uma coisa alusiva, e preciosa que tivesse que ser agarrada antes, que se desvanecesse ou desaparecesse. O medo sempre foi uma parte essencial da sua vida 3D, apesar da crença e necessidade de amor romântico, paternal e comunal. Você pode ter se apaixonado e se perguntado quanto tempo duraria. Ou você fazia parte de uma família que não demonstrava, ou não podia demonstrar o amor de que precisava. Os seus amigos não eram tão amorosos quanto você esperava. Portanto, mesmo que você tenha encontrado o amor, esse amor muitas vezes foi atingido de medo e preocupação. O inverso está acontecendo. Mas talvez não tão rapidamente quanto você gostaria, porque você tem perdido o amor por eras 3D. Ao mesmo tempo, seus medos passam da proeminência, para uma pequena parte de seu repertório emocional. Você está apenas começando a entender essa nova linguagem do amor. Um idioma que dominará a sua vida para sempre. Sua nova linguagem do amor dá pouco crédito, as coisas terríveis que podem ou devem acontecer. Em vez disso, concentra-se nos elementos positivos do seu ser. Às vezes, esse é um elemento difícil de lidar, porque, embora você esteja acostumado a ter medo, não se sente muito confortável com a ideia de amar sua vida, e saber que ela só pode melhorar. Claro, sua mídia ainda não entrou em um mundo além do 3D. Porque a mídia segue o dinheiro da publicidade. Então, quando você vê e ouve artigos de imprensa negativos, e indutores de medo, seu ser interior torna-se mais indiferente ao medo do que nunca desde que a Terra existe. Sua mídia não fala mais, com você e não fala mais por você. Certamente, alguns continuam aceitando e até exigindo uma vida de medo. São os terráqueos que seguem os ditames da última transmissão. Você não está mais na arena do medo, como é o caso de milhões de seres humanos na Terra. Em vez de ficar preso nesse ambiente baseado no medo, você se surpreende com sua calma. Pelo menos calma depois de tentar assustá-lo sem muito sucesso. Mesmo que haja raiva ou surpresas, os medos de ontem não parecem mais tão importantes. Isso não significa que você não deva ter medo, mas sim que você tem cada vez menos sucesso em ter medo de si mesmo. Sua vida evoluiu além dos medos de ontem. Você está despertando cada vez mais, para a sensação de que tudo está bem em seu mundo, apesar do que antes o teria assustado. E, ao contrário de sua antiga vida 3D, onde você frequentemente pensava que sua vida poderia ficar bem se isso acontecesse, mas por causa dos medos predominantes que coloriam seus pensamentos e ações, isso nunca aconteceu. Você é um novo ser em um novo mundo. Um mundo que reduz os medos a segmentos gerenciáveis e de curto prazo. O amor tornou-se o tema dominante. Você não precisa mais temer o futuro, ou qualquer coisa que possa acontecer inesperadamente. Você não precisa mais temer o futuro ou o que pode acontecer inesperadamente, ou não ter uma vida cheia de amor. Você também não precisa se preocupar que, enquanto os outros estão tendo uma vida maravilhosa, você está tendo tanto azar que acha que suas expectativas de amor e riso devem ser mantidas no mínimo. Sua vida de medo 3D acabou. Você é novo, assim como a Terra. Agora você está completamente entrelaçado em um novo mundo de amor. E você não está sozinho. Você e seus companheiros terrenos dominam este novo mundo. Espere amor e alegria. E saiba que o medo agora é uma sombra que você que às vezes aborda, mas não domina mais sua vida. Que assim seja por Brenda Alfimão. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL